Olá Antimobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando o vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Mais um vídeo de um carro que foi vendido e não deu tempo nem de anunciar pra vocês aí Estamos com o Uno 1.6R que vocês viram lá no barracão, um dos carros do resgate do barracão Mostrarei ele em detalhes pra vocês, mas já foi vendido, já foi pago E o comprador tá indo embora agora, vocês vão ver até ele saindo da loja com o carro, tá bom? Deixa o like aí, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos, principalmente se inscreva no nosso canal E ativa o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos Classic Car Brasil Bora lá dar uma olhadinha no Uno? E aí 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 Para quem queria ver o Uninho em detalhes aí, ó Tá aqui a joia Pensa num carrinho honesto e legal É esse Uninho aqui, ó Uno 1.6R Na cor branca Com os apliques e decalque cinza Rodinhas originais 1991 Barra 92, já dá placa preta Quem quer curtir Andar no dia a dia de uneira Já dá pra andar e nos encontra Pessoal Carrinho bem originalzinho É um carrinho que sempre foi aqui da região Da cidade de Arapongas Pra quem tava na dúvida de ver o interior dele Os forros de porta são originais E os bancos Eu acho que já foram feitos Porque eles tão muito novinhos Já foi feito eu acho Teto zerado Olha o painel desse carrinho aqui galera Que bonitinho Marcando 174 mil km O volante já foi encapado Os tapetes originais Fiat Olha aí pessoal Que bonitinho esse ninho aqui A lojinha de hora tá funcionando Quebra só original Não tem nada quebrado Galera é o seguinte Esse carrinho aqui já foi vendido Eu não vou mostrar tanta coisa dele Vou abrir ele pra vocês verem Na frente dele Mas é mais pra vocês verem O carro pra quem não tinha visto Lá no vídeo do barracão Tá sujo Não lavamos o motor Nem vamos lavar Até porque o cliente vai embora Com ele rodando Lá pra Santa Catarina Ó Plaquetinho original Ingressão eletrônica Estepezinho Carrinho Esse aqui eu não posso mostrar A bateria de outra marca Tem patrocínio né cara Aí pessoal Ó o cofrinho do Uno Que bonitinho Tá sujo Nós não lavamos o motor Nem vamos lavar Um chassi O decalque ali Originalzinho Tá aí ó Carro todo Originalzinho Capuzinho Tá bem bonitinho por dentro O carro já passou por um banhinho Tá pessoal Fizemos uma revisão básica Nele aí pra ele poder Ir viajar Vai rodar cerca de 500 a 600 km Com o carro aí Vai lá pra Florianópolis Florianópolis né Sérgio Jaraguá Jaraguá é Vai lá pra Jaraguá do Sul Esse carrinho aqui E já tá vendido pessoal Tá vendido e pago E o cara vai meter marcha hein Pessoal E o carro já foi vendido Pra quem fala aqui Ah eu vendido nada É tudo conversa O comprador tá aqui ó Sérgio Sérgio lá de Jaraguá Já é meu cliente Meu amigo comprador ó Pra quem lembra Quem é Quem é Como é que fala É nosso Como é que fala Espectador Das antigas né Sérgio Vamos virar aqui Que o sol tá lá Pra quem é nosso Espectador das antigas É o seguinte pessoal O Sérgio comprou Aquele Corsair GT 2 Corsair 2 GT Em 1978 Que nós anunciamos Um pratinho Queimadinho de quina Que era do pessoal Lá da Higienópolis Veículos Que eu gravei ele lá Sérgio falou Só pagou e levou O carro embora E aquele Corsair Choveu gente querendo Sérgio Sérgio chegou primeiro Assim falou Não é meu Marezes É meu Pá pá Manda o Pix Já mandou o Pix E já ficou com o carro E aquele Corsair lá Se eu tivesse Eu falava assim Ah eu não sei se eu vou vender Se eu conseguir vender Esse Corsair aqui Mas vamos anunciar né Se eu tivesse 10 Corsair Daquele eu tinha vendido 10 Sérgio No mesmo dia E o Ninho foi uma coisa Aqui ó Tinha gente querendo E tal Pedindo E não sei o que Ele só falou Não Marezes Como é que é Eu falei assim Ele já falou Não Mãe vou dar um sinal aí Já tô indo buscar Que eu tô aqui em Maringá Vim ver minha mãe Não vim pra comprar um carro Mas Isso aí Já tinha até passagem comprada Abri a passagem Vou voltar Vai voltar guiando o Neira Eu falei Só deixa ele trocar do óleo Tudo certinho Que eu vou voltar dirigindo Essa joia Eu falei Beleza Deixa comigo Então Valeu Sérgio Pela confiança mais uma vez Pessoal Quem quiser comprar E vir aqui na loja E pegar o carro Pra mim é muito mais legal Entregar o carro pessoalmente E o cara que vai rodando É muito mais legal A gente fica com medo né Porque querendo ou não É um carro antigo Ele tava parado Num barracão A gente abriu o freio Olhou o freio Olhou a suspensão Trocou óleo Filtro Trocou as mangueiras de combustível Filtro de combustível Fez o básico E tinha que fazer Agora ele vai andar Mas pode acontecer Alguma coisa no caminho né Um pneu estourar Pode acontecer De o freio acabar A gente não sabe O que pode acontecer né É um carro que tá Tudo certo Porém é um carro 1991 Assim como qualquer outro Carro 2005 2010 Que pode acontecer também né Então a gente não Não sabe o que vai acontecer Mas vai meter marcha Se Deus quiser Vai chegar lá Bonitinho Igual foi o Corcel Foi rodando né Sérgio Rodando Quantos quilômetros? De boa Dá 530 quilômetros Rodou 530 quilômetros Com o Corcel 2 E agora vai rodar 530 quilômetros Com o Uno 1.6R Então é isso pessoal Vocês vão ficar com a imagem Do Uno saindo com o Sérgio aí Obrigado Sérgio mais uma vez Valeu pela consideração E pela confiança No nosso trabalho E obrigado a todos Que ficaram até o fim do vídeo E assistiram o Uno aí Quem tava interessado Infelizmente pra você O Uno foi vendido Infelizmente o Sérgio Está levando pra casa dele Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Aí pessoal Então Nosso comprador Sérgio Vai rodando 530 quilômetros De Uno Será que aí chega? Com certeza né Com certeza né Vai encher o tanque Da Jabiraca Agora 530 quilômetros De Uno Esse é corajoso hein Na verdade ele é corajoso Porque ele rodou 530 quilômetros De Corcel 2 Mas de Uno Acho que é um pouquinho melhor né Eu prefiro o Corse A2 né Eu prefiro o Corse A2 Mas tem gente que prefere o Uno Eu prefiro o Corse A2 Mas tem gente que 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 prefiro o Corse A2 Tchau, tchau.